Vamos ao vivo lá com o Isael Espíndola agora, porque o Isael está em frente à fábrica da Suzano. O Isael traz informações pra gente de uma mobilização, manifestação que está acontecendo lá no local. Isael Espíndola, bom dia pra você. E quais são as informações? Oi Ana, muito bom dia, bom dia a todos. Pois é Ana, nessa manhã de terça-feira, há uma manifestação aqui na portaria administrativa da indústria de celulose Suzano. Ao meu lado o Almir, que é o presidente do sindicato, que vai pra nós aí os detalhes. Bom, essa manifestação é por conta do reajuste salarial, a categoria não aceita esse reajuste, muito bom dia. Bom dia, é isso mesmo, porque a perda nossa, ela está em 9,85 e eles ofereceram pra nós 8%. Então a perda, a perda nossa é muito grande. E se você perder, você nunca mais recupera. Então o mínimo que a gente está pedindo, a gente não está pedindo nada de extrapolante, a gente está só pedindo o INPC e um ganho real. Mas é difícil de conseguir, mas a gente junto com o trabalhador vai estar tentando isso aí com essa manifestação pra ver se ela retorna nas negociações com a gente, pra gente melhorar essa proposta. Entendeu? Agora a diretoria já se propôs a negociar com a categoria, como é que está essa reivindicação? Não, a última proposta dela foi ontem, por isso que a gente está aqui hoje. Entendeu? Então a gente está tentando fazer uma manifestação dessa pra ver se ela reabre essas negociações, porque as outras empresas do setor aqui já deu 9,85, só que a gente ainda não fez as assembleias nelas, né? Então a gente está procurando também fazer com que a Suzano dê os 9,85 pra eles também. Almir, nenhum funcionário pode entrar? Como é que está funcionando esse... Não é um bloqueio, não quero chamar de bloqueio, mas essa manifestação. Aqueles que querem trabalhar podem entrar ou não? Não, não. A gente vai ficar aqui uns 10 minutos falando sobre a proposta, conversando com eles, expondo. Então a gente pede a compreensão deles, que aguarde um minutinho, né, pra gente terminar. E depois a gente se separa. Bom, você falou de 10 minutos, já são 7h46, você acha que essa manifestação vai até as 8h por aí? 8, 8h05, aí a gente já termina com ela. É só pra expor o problema que está acontecendo, entendeu? Caso não chegue a um acordo nessa data, nova manifestação pode acontecer aqui na porta da Suzano? Com certeza, porque nas outras empresas depois a gente já vai começar a fazer a votação nas assembleias, entendeu? Então a gente vai, se caso passar nas outras empresas, a gente vai forçar mais a barra aqui ainda, pra pelo menos tentar chegar no NPC. Pois é, sobre essas outras empresas, as outras indústrias também aceitaram essa revicação de 9,85? É isso que vocês estão pedindo? Isso, elas já ofertaram na mesa o 9,85. Só que a gente faz assembleias com o pessoal, pra ver se eles aceitam ou não, entendeu? Então esse processo é 10, 15 dias pra acontecer. Então a gente vai ficar forçando aqui. A gente vai ficar forçando a Suzano. Além desse reajuste salarial, algum outro benefício também que vocês estão cobrando? Tem vários benefícios. A gente tem o abono, a gente tem o ticket de refeição, a gente tem o auxílio creche, a gente tem o auxílio filho PCD. E todos esses benefícios, eles estão reajustando somente com 8%. Então a perda é muito grande, entendeu? Por isso que a gente tá aqui. Desde que hora começou essa manifestação? Agora 7h30 e vamos até lá para as 8h10, 8h15. Tá certo. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Então tá aí então, Ana, eu só vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Edson Carlos, mostrar aqui a portaria, né, onde os funcionários aqui da Suzano, na verdade, não estão sendo impedidos de entrar. Eles estão aqui aguardando, porque o sindicato está aí falando deste acordo, deste reajuste, né, que eles estão pedindo para a indústria Suzano. A manifestação começou às 7h30 da manhã e vai até às 8h da manhã. Só para recapitular, eles pedem então um reajuste salarial equalizado, né, de 9,85%, benefícios com ticket de alimentação reajustado em 8% e auxílio creche, que também foi reajustado em 8%. Ana, então tá aí então, a manifestação que acontece agora de manhã, desde as 7h30 da manhã, não vai durar todo o dia de hoje, não, apenas até mais alguns minutos, para que o sindicato possa explanar aí todas as reivindicações para esses funcionários das indústrias de celulose aqui de Três Lagoas. Volto com você no estúdio. Israel, vamos colocar aí o presidente, vamos deixar o presidente falando um pouquinho, para a gente ver o que ele está falando nesse exato momento aí, para os trabalhadores da Suzano. Eu vou pedir para que o nosso cinegrafista foque aí, então, no presidente do sindicato, para que a gente possa acompanhar um pouco mais sobre o discurso dele aí nesse exato momento. Então, a gente está aqui para fazer essa reivindicação com vocês, porque se a gente perder esse 1,85% que eles estão ofertando aí, a gente nunca mais recupera. E você colocando 1,85% no seu reajuste, no seu salário, férias, décimo terceiro, ticket de alimentação, então, a perda é muito grande, a perda é muito grande. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, porque a gente está aqui, não é politicamente, não, a gente está aqui para defender vocês. A gente sabe que vocês merecem todo esse reajuste e, infelizmente, a empresa não pensa desse jeito. A empresa cada vez quer mais lucro, lucro e lucro e quem realmente faz o lucro, que são vocês no pé da fábrica aí, no chão de fábrica, eles não reconhecem nesse momento. Então, é importante vocês estarem junto com a gente nesse momento. Vamos um apoiar o outro. Talvez a Suzano, ela vai fazer a baixa assinada aí dentro, para vocês estarem assinando para ter assembleia. Eu peço encarecidamente para vocês, não assinem esse abaixo assinado. Isso aí não vai expor vocês, eles não vão te mandar embora, porque a nossa categoria, graças a Deus, está gerando muito emprego. Então, eles não vão mandar ninguém embora. Então, por favor, vamos juntos, estar juntos nesse momento, não assinem a baixa assinada nenhum. Vamos forçar que, pelo menos, a gente consiga, pelo menos o INPC, para estar vindo trazer para vocês aqui a assembleia, se aceitam ou não aceitam. Tá bom? Outra coisa que eu falo para vocês, todas as reuniões que a gente teve, a gente veio aqui informar vocês. O site do sindicato, www.sittreo.com.br, tem tudo lá, as informações, tem a pauta de reivindicações que a gente pediu, tem os acordos coletivos. Então, é bom vocês estarem entrando, se informando, estando inteirados das coisas, para que a gente esteja junto nesse momento, para não deixar a gente perder. Muita gente, eu acho que está sabendo, que lá no Maranhão, a Imperatriz, lá também a Suzano, e o sindicato, eu vou falar para vocês, gente, o sindicato lá assinou na mesa 8% e 2 mil reais de abono. Só que o sindicato que eles negociam lá, para vocês terem uma ideia, é o sindicato do carvão. Não tem nada a ver com o sindicato de papel e celulose. Tentaram montar um lá, a Suzano foi e mandou quase todo mundo da chapa que tentou montar, embora. Tem o presidente que tentou montar o sindicato lá, ele entrou na justiça para a reintegração, o juiz deu o ganho de causa dele, ele estava falando comigo ontem, até quarta-feira vai decidir isso e eles vão ter que reintegrar ele. Talvez, está na justiça também o sindicato dele, porque cada categoria tem o seu sindicato. Isso está na Constituição, cada categoria tem que ter o sindicato para estar lutando pelos trabalhadores. Então, esse sindicato do carvão assinou na mesa e no outro dia, esse sindicato que está na justiça, entrou na justiça para ver se consegue impugnar esse acordo, porque a perda é muito grande. Como eu falei para ele, aqui nós não vamos deixar isso acontecer. Por isso que a gente pede ajuda de vocês, para estar junto com vocês, nós estamos do lado de vocês, nós não queremos que vocês se exponham perante a chefia, perante a empresa, não. Deixe que a gente faça isso, tá? Por isso que a gente pede para vocês, se eles saírem com o abaixo assinado, fala, eu não tenho interesse de assinar, vira as costas e vai embora. Eles não vão te mandar embora. É, tá aí, então a gente acompanhou ao vivo, né, um trecho da fala do presidente do sindicato, dos trabalhadores aí da Suzana, o sindicato que representa esses trabalhadores. O Israel Espíndola está lá com o nosso cinegrafista Edson Carlos, acompanhando então esta manifestação em frente à empresa de celulose Suzana. A categoria não aceitou a proposta salarial da empresa, então por isso eles estão ali, o sindicato, né, tentando convencer os funcionários a não assinar nada, enfim, a continuar lutando, reivindicando melhorias salariais, entre outros benefícios.